Música Leslie é doadora de leite desde que Bárbara nasceu há quatro meses. A dona de casa conheceu o trabalho do Banco de Leite Humano de Jundiaí ainda na maternidade e encontrou no órgão a chance de destinar o leite excedente. Tinha muito leite e eu estava acabando perdendo muito leite, estava ficando empedrando, tinha que ficar tirando toda hora, aí eu resolvi doar porque às vezes podia ser ela precisando, eu graças a Deus tenho bastante leite. A criança mama a cada duas horas e mesmo assim Leslie consegue doar em média cinco frascos de 400 ml por semana. Todo o leite excedente é retirado e congelado, até que uma funcionária do banco faça a coleta realizada uma vez por semana. Coisa de meia horinha se consegue tirar, super prático. O trabalho que tem é tirar o leite, que o resto elas que fazem. Mas nem todas as mães de recém-nascidos e com leite excedente fazem como Leslie. Hoje o Banco de Leite Humano de Jundiaí conta com apenas 20 mães doadoras. A situação nos estoques é alarmante. Pouco mais de sete litros estão disponíveis nas geladeiras do órgão, que atende quatro hospitais na cidade. Nós estamos trabalhando com mais ou menos 50% do nosso estoque, que seria ideal para estar atendendo os bebês nas UTIs aqui da cidade. As UTIs mandam os pedidos para a gente, a gente tem que estar verificando qual o bebê que está em situação mais grave. Normalmente os prematuros extremos acabam sendo o nosso cliente atendido. Mas mesmo assim sempre sobra um bebê que também está precisando, mas que a gente não tem condições de atender. Para garantir a nutrição dos bebês prematuros, a enfermeira explica que a doação de leite não prejudica a alimentação do próprio filho. Ao contrário, estimula ainda mais a produção. Segundo ela, o processo é rápido e pode salvar vidas. A mãe que tem leite excedente, ela precisa retirar esse leite do peito, né, para não ter outras complicações. E tirar leite do peito acaba também sendo um estímulo para a produção de mais leite. Quem já fez este ato de amor garante. A felicidade de ser mãe é em dobro. Quem puder doar, não é só um ato nobre, é um ato que pode salvar muitas vidas. E a Bárbara já está querendo mais, pelo visto. Pelo jeito, tá.